Atenção, condutores! Nos últimos dois anos, mais de mil condutores foram autuados por estar com a Carteira Nacional de Habilitação vencida na região leste mineira. Incrível, né? O Código de Trânsito Brasileiro proíbe, viu? Neste ano, somente de janeiro até os primeiros sete dias de março, foram 76 pessoas flagradas assumindo a direção sem providenciar a renovação da CNH. A dica é... Não deixe pra última hora. É o Felipe Ribeiro que renovou um dia desse aqui, da nossa equipe. Foi ele, foi. Vou lá, amiguinho, vou lá renovar, amiguinho. É, ainda mais que ele... O sogro dele é policial, né? Ele tem que dar exemplo. É. Não deixa pra última hora, não. Renove o documento com antecedência. A reportagem fala sobre isso. Pode balançar. Não importa qual é o veículo. Se é pequeno como uma motocicleta, ou se é um carro para a família, ou ainda, quem sabe, um caminhão. É lei. Todos os condutores precisam estar com a Carteira Nacional de Habilitação em dia. Mas aqui em Minas Gerais, muitos condutores estão com o documento vencido. Sempre registramos, durante as nossas fiscalizações de rotina da Polícia Militar Rodoviária, tanto nos trechos rurais da rodovia, quanto nos trechos urbanos, sendo constatado aí, com frequência, alguns condutores conduzindo veículos com CNHs vencidas. No momento da abordagem, ao consultarmos os documentos, né, ao entregar, já constatamos que o documento está vencido. E o sistema nos confirma se realmente está vencido. E aí a gente, a Polícia Militar, o agente, no momento, adota as providências, que é a... solicita ao condutor para providenciar um outro condutor habilitado, para que seja realizada a retirada do veículo, se ele estiver devidamente licenciado para o ano vigente. No estado, dados da Polícia Civil apontam que, em 2022, 32.858 motoristas tiveram a CNH recolhida. Em 2023, o número desacelerou para 29.430. Já neste ano, entre janeiro e março, já foram 3.797 infrações. O delegado de Polícia Civil explica que a validade da Carteira Nacional de Habilitação varia de acordo com a idade dos condutores. Aquele condutor que tem até 50 anos, a sua CNH ou o seu exame médico são válidos por 10 anos. Pessoas com mais de 50 anos até 70 anos, a sua CNH tem a validade de 5 anos. E pessoa com mais de 70 anos deverá, a cargo e critério do médico e do psicólogo, renovar o seu exame de saúde por 3 anos. Por que eu tenho frisado o exame de saúde? Porque validade de CNH está ligada, está entrelaçada com a validade do exame seu de saúde e o psicológico. Só em Governador Valadares, no ano de 2022, 543 condutores foram autuados com a CNH vencida. No ano de 2023, foram 483 autuações. Só entre janeiro e março deste ano, a polícia autuou mais de 70 motoristas com o documento vencido. A Polícia Civil explica que parte destes números pode ter ligação com o adiamento de alguns prazos durante a pandemia da Covid-19. Eu digo que o período pandêmico contribuiu muito, porque houve, por parte do CONTRAN, alterações nos prazos. Prazos foram estendidos, prazos e vencimentos não eram exigíveis. Se a polícia flagrar alguém dirigindo com o documento vencido, pode ser autuado e ainda ter o veículo apreendido. Constitui uma infração de natureza gravíssima. Ela terá computado na sua CNH sete pontos, além de uma multa no valor de 293,47. Se no ato da fiscalização da abordagem, alguém habilitado estiver ali presente, o seu veículo, por sua decisão, será entregue àquela pessoa. Se não tiver ninguém que possa dirigir o seu veículo, uma pessoa obviamente habilitada, ele será recolhido a um dos pátios credenciados do DETRAN e isso vai gerar o quê? Custos, porque o pátio você paga por diária. O delegado explica que em alguns casos o condutor pode até ter o documento suspenso. O Código de Trânsito, ele permite que a pessoa atinja até 40 pontos. Atingido estes 40 pontos, necessariamente a pessoa sofrerá uma sanção, não só de caráter administrativo, como também tendo mitigado o seu direito de dirigir, que é o que nós chamamos de suspensão. Então, se você não quer ficar a pé e ainda com um baita problema com as autoridades de trânsito, saiba como conferir e regularizar a situação. A renovação, você vai entrar no site trânsito.mg.gov.br, você vai, nos diversos links, tem o link habilitação. Em habilitação, você clica na aba renovar seu exame. O site é bem simples, é explicativo e aquelas pessoas que não têm tanta habitualidade ou conhecimento na matéria de informática, procure esse letrã da sua cidade ou a Delegacia de Polícia Civil, que todos os servidores têm que estar preparados para prestar essa informação. Está aí o delegado Marcos de Alencar Mirando, um grande amigo, meu professor de Direito Constitucional. Esse é fé.